O rei aqui é Pelé Escola que é de samba, que bola é arte do povo Sua alegria Deus manda, nasce um garixa de novo Quem sabe tem mais de um, quebrando a casca do ovo Tá lá, tá lá, tá lá, tá no filó, tá na filosofia Quem sabe, sabe o craque brasileiro tem sabedoria Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá no filó, tá na filosofia Quem sabe, sabe o craque brasileiro tem sabedoria Sangue, swing, cintura, mistura de fé Futebol e arte que nenhuma outra parte do mundo Galinho de Quintino, Flamengo menino, grito informadinho Calcanha de Sócrates, fogó de cantor Só craque, só craque, só craque, só craque, só craque Só craque, doutor Pelé, um fio de esperança do velho moço e criança Com lindos corações E assim de novo do mundo seremos Seremos os campeões O rei aqui é Pelé Na terra do futebol Bolé é bola no pé É bonda assim como o sol Seja no Maracanã Ou num gramado espanhol Escola que é de samba Que Bolé é arte do povo Sua alegria Deus manda Nasce um garrilja de novo Quem sabe tem mais de um Quebrando a casca do ovo Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá no filó, tá na filosofia Quem sabe, sabe o craque brasileiro tem sabedoria Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá no filó, tá na filosofia Quem sabe, sabe o craque brasileiro tem sabedoria Sangue, swing, swing, cintura Mistura de pé Futebol e arte Que nenhuma outra parte O mundo do ar Galinho de Quintinho